Pensou que era o Luffy Não Beleza Entendi foi nada Salve, salve tropa do bando do chapéu de palhaçando Roubando uma cena daquele jeitão Como é que vocês estão minha família? Espero que o geral esteja bem rapaziada Daquele jeitão Esqueçou tudo minha família Rapaziada, a second time soltou um som Que leva o nome de Style Kid One Piece Magnetismo Trap Hit Quem tá juntamente com a lenda O imperador do Trap Geek Nada mais, nada menos que o Zaninubit Esqueça tudo Mixagem do JKD Esquece Thumb do Otaku Prodo E na edição Watts E arte desenhada por Avalon Meu parceiro, se você é novo aqui Convido você a vir fazer parte da nossa tripulação Mano, pula nesse navio Embarca nessa aventura Já se inscreve no canal Deixa aquele likezão E vem fazer parte da Tropa É nóis família Vapo Então minha família Vem com nóis daquele jeitão Já bota aquele fone de ouvido Pra ter uma experiência diferenciada Com o som Bota capacete E vem com nóis minha família Qual foi meu speed? Qual foi? Pega visão nesses boot que de fuder das Telekik Gostou? Rola lá usando meu cupom Dei Você consegue um desconto barril pra caralho Esqueça tudo Link na descrição Olha, esqueça Homem é barulho Família Homem é da tropa Não esquece Vem com nóis minha família Vem com nóis Instrumental da hora Caraca, esse instrumental tá muito brabo Caraca Sim 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 Eu甚麼 Sim Você é É Sim Ninguém Sim 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 É isso aí, mano. Sim. 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 Caraca. Caraca. Sim. 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 Não é muito bom. Sim. 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 Nem recuou. Sim. 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 Edição do Watts Esqueça, é só ele É só o imperador Yeah Yeah Magnetizar no clima Eu sou o homem No clima Yeah Eu sou Caraca, mano Esqueça tudo Esqueça, mano É os homens, a tropa do esquece Não dá, que tá na mixagem É o JKZ da tropa do esquece também, mano Por isso que esse som ficou esquece, minha tropa Aulas demais Mano, Segan Time amassando como sempre Vibe muito boa Mano, a vibe do Segan Time Cê é louco, é aulas demais O moleque é diferenciado na vibe Fala dele Mano, parabéns ao Zani Beatizada, monstro do Zani Mix do JKZ, esqueça Thumb do Otaku Prodo E a edição do Oss Se macetaram demais Brincaram É isso Máximo respeito a cada um de vocês Vocês é muito brabo E não posso esquecer também do mano Arte da Thumb Eu acho que é a Arte da Thumb Que foi o Avalo Máximo respeito a geral É nóis Pai em Deus Nas crenças da favela E só bora Até aí Máximo respeito a cada um de vocês Mato!